Então, cheguei ao final da carreira e agora vou terminar com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente de altura, tá bom? Tem que ficar aqui as duas correntinhas de espaço. Agora, nós vamos fazer pontos altos no mesmo ponto e fechados juntos, tá bom? Então, como fazer isso? Você vem, eu vou vir aqui na correntinha mesmo, não é no espaço, tá? Eu vou vir aqui na correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra andar, tá? Aí eu vou fazer duas correntes de altura, que é o equivalente a um ponto alto aberto, tá? Aí aqui no mesmo lugar, na mesma correntinha, eu vou fazer um ponto alto aberto. Então, ele tá sendo feito junto aqui, né? Então, é como se eu já tivesse dois, são quatro no total, ó. No mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto aberto. Eu não passo nesses dois últimos pontos, né? Três. Agora eu vou pro quarto, ó, no mesmo lugar. E não fecho. Então, todos os pontos altos foram feitos na mesma correntinha. E agora, com os quatro pontos na agulha, eu fecho todos eles juntos. Então, isso é que é o ponto, né? Pontos altos no mesmo ponto de base e fechados juntos, tá bom? Então, agora nós vamos fazer... Ih, o gráfico tá tão pequenininho. Vamos fazer três correntes, tá? Uma, duas e três. Eu venho nesse espaço aqui de uma correntinha, faço um ponto baixo. Agora eu faço mais três correntes. Dois, três. E nós vamos fazer, novamente, os pontos altos no mesmo ponto de base e fechados juntos. Então, vamos lá. Dou a laçada, entro aqui na correntinha. Não é no espaço, tem que ser na correntinha. E aí eu faço um ponto alto aberto. Segundo, no mesmo lugar, puxo só dois fios e deixo aberto. Terceiro, no mesmo lugar e deixo aberto. Agora, o quarto ponto, que são quatro, né? No mesmo lugar. E deixo aberto. Com os quatro pontos altos abertos na minha agulha, eu fecho todos eles juntos. Então, viram? Eu tenho aqui quatro pontos altos no mesmo ponto de base e fechados juntos. Ok? Então, agora, três correntes. Nesse espaço aqui de uma corrente só, eu faço ponto baixo. Tá ficando assim o ponto. Quatro pontos altos no mesmo ponto de base e fechados juntos. Venho aqui na correntinha, não pode ser no espaço. Sabe por que não pode ser no espaço? Porque não vai ficar no mesmo ponto de base. Então, ele vai ficar igual a esse aqui. E não assim. Como se fosse uma bolinha, né? Então, vamos lá. Na correntinha, eu faço ponto alto aberto. Não fecho. Dois, no mesmo lugar. Não fecho. Três, no mesmo lugar. Não fecho. E quatro, no mesmo lugar. Não fecho. Não fecho. Com os quatro pontos altos abertos, eu fecho todos eles juntos. Ok? Então, daí eu faço três correntes. No espaço de uma corrente só, eu faço ponto baixo. E daí faço de novo três correntes. E aí, entro nesses pontos altos, no mesmo ponto de base e fechados juntos. Tá bom? Então, esse é o padrão dessa carreira. Eu vou terminar a minha e já volto. Tchau. 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 Tchau.